Planet, world, I love you, I love you, my music, universal music, love, love, universal. Brasileiros, pena de mim nem pensar se chamam essa canção, veja se vocês gostam, mas vou postar todas as canções que eu escrevi aí, devagarzinho. Eu tenho estado muito triste, quem sabe se isso nem existe, eu estava tão bem. Não vejo mais razão em nada, por vezes me sinto afogado nas ondas da vida. Não quero nem uma conversa, não sei mais nem rimar os versos que eu fiz para o meu bem. A febre queima e a alma sente, faz de mim o que me entende, onde foi que eu errei? Só fiz falar do amor, que ironia, fazer e olhar sorrir é a minha alegria. Enxergo a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Enxergo a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Enxergo a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Enxergo a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Eu tenho estado muito triste, quem sabe se isso nem existe, é eu estava tão bem. Não vejo mais razão em nada, por vezes me sinto afogado nas ondas da vida. Enxergo a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Não quero nenhuma conversa, não sei mais nem rimar os versos que eu fiz para o meu bem. Enxergo a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Só fiz falar com a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Só fiz falar com a perfeição de minhas crias, eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Eu acredito nele e num dia eu não ousaria. Eu não ousaria. Eu amo você, Plan. Eu amo você, Human. Eu amo você, Pursue. Eu amo você, Friends. Obrigado, Words. Obrigado, Plan. Meu nome é Eddie. Pursue. Artista. Anony. Anony. Um beijo.